36 pessoas foram presas, acusadas de participar de uma quadrilha de traficantes que vendia drogas na Grande Curitiba. O grupo era liderado por 11 mulheres. 14 prisões foram feitas na manhã desta sexta-feira. Os outros 22 suspeitos já estavam detidos. As investigações começaram no início do ano. Desde o começo da operação, o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, apreendeu 15 quilos de maconha e 550 pedras de crack. A quadrilha era comandada por 11 mulheres e vendia drogas em Campo Largo, Araucária, Colombo e no bairro Alto, em Curitiba. A ação feita pelos nossos grupos táticos foi justamente para impedir qualquer tipo de reação. Então as prisões aconteceram sem qualquer tipo de força excessiva. É um outro passo e essa operação continua? Com certeza. Nós estamos hoje finalizando a Operação Sombra, mas a continuidade ainda existem algumas ramificações que vamos prosseguir. Foram cumpridos 26 mandados de busca e apreensão. Duas pessoas que não estavam na lista de suspeitos foram presas em flagrante com armas e drogas. Os presos foram levados para a sede do GAECO em Curitiba.